Olá, aqui é a Fernanda Isabella, sou correspondente da Folha de São Paulo em Los Angeles. Eu estou agora em Anaheim, na Califórnia, onde fica a Disneylândia. E hoje, segunda-feira, a Microsoft apresentou aos jornalistas o seu novo sistema operacional, o Windows 8. É um sistema que vai funcionar tanto em tablets, celulares, laptops, servidores. O Windows 8 não tem ainda data de lançamento, mas a empresa emprestou para os jornalistas que estavam aqui no evento um tablet da Samsung que tem o Windows 8, mas vai funcionar ainda em fase de testes. Não vai ser o que vai estar à venda. A grande mudança é a interface. É tudo touchscreen, tanto os tablets quanto os celulares, os laptops, foi feito para funcionar com sensível ao toque. Se bem que vai funcionar também se você tiver um computador que não seja sensível ao toque. Ao contrário do minimalismo da Apple, que a gente está acostumado com o iPad, esse Windows 8, esse tablet da Samsung, veio com vários brinquedinhos. Primeiro, esse teclado sem fio, apenas duas baterias que vão aqui, pequenininhas, duas pilhas. Uma canetinha, que serve como uma espécie de mouse. E essa base para segurar o tablet, que tem a energia, uma entrada para a internet a cabo, HDMI e uma USB fone. O tablet também tem um USB aqui, então são duas entradas de USB. Bom, a maioria dos aplicativos que estão aqui nesse tablet foram feitos pelos estagiários da Microsoft em 10 semanas. Porque a ideia do evento, aqui chamado Build, é apresentar o produto aos desenvolvedores de aplicativo para eles criarem novas, criarem as novidades. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que fica, por exemplo, o Internet Explorer, que é o novo Internet Explorer. A gente vai entrar aqui na página da Folha.com. Você pode ver que é a tela inteira tomada pelo site, né? Não tem os penduricalhos da barra de endereço ou outras ferramentas. Onde que fica a barra dos endereços, né? Fica, tem um truquezinho aqui para levantar, fica aqui no pé. Você pode digitar o endereço ou ficam seus favoritos aqui na barra de cima. A gente pode entrar aqui no Wall. Vamos voltar aqui para a folha. Uma novidade também é como compartilhar informações, compartilhar fotografias ou notícias, né? Vamos então clicar aqui na principal notícia, na manchete. Se você quiser mandar essa notícia para os seus amigos do Twitter, do Facebook, ele tem uma ferramenta aqui, que abre uma barrinha aqui lateral. E você clica aqui no Share, que é dividir. E ele aparece aqui os aplicativos de compartilhamento. Por exemplo, o Socialite é uma espécie de Facebook. Ele agrupa Facebook, LinkedIn, Orkut. O Twitterama é para o Twitter. Então você clica aqui no Twitter, já está com a minha conta, já aparece o link. Você clica lá, faz algum comentário e aperta no Twitter. E vai automaticamente. Você nem precisa se preocupar mais. Outra coisa interessante do aplicativo do Windows 8 são, não sei se vocês repararam, que são essas pequenas janelinhas que é um novo desenho do ícone, né? É um ícone agora móvel. Eles nem chamam mais de ícone. Eles chamam de mosaicos ou azulejos. Aqui aparece, atualiza as notícias do meu feed de notícias. Aqui aparece, atualiza os meus Twitters. Aqui as bolsas de valores. Uma outra coisa interessante também, a canetinha, né? Por que a gente serve? Por que serve a canetinha? Então eu vou mostrar um aplicativo aqui mais curioso. A gente pode escrever aqui. Ele reconhece, ou deveria reconhecer. Boa tarde. Até que deu certo. E aqui a mesma coisa. Se você quiser compartilhar essa sua obra-prima com seus amigos do Twitter, você abre aqui a barra lateral e pode dar um share. Dividir. Aí aparece aqui, socialite, que seria o Facebook, né? Aí você digita o que quiser e share em Facebook. É a mesma coisa. Ele também tem câmera dos dois lados, frente e verso. E é basicamente isso. O evento da Microsoft acontece também na terça e na quarta. Fiquem ligados na Folha.com para mais novidades. Um abraço. Até mais.